A Pamela também não pode falar muita coisa de genética, que as irmãs são todas lindas, né? A família inteira é linda. São quantas irmãs no total? Ó, no total somos em nove. Quê? Quê? O pai casou com uma mulher, teve cinco filhos. Depois casou com minha mãe e teve as quatro meninas. Meu Deus do céu! Gente, seu pai é um coelho. É um coelho. Onde já se viu fazer tanto filho? Só coelho faz filho assim, né? Gente, não, mas não são todas mulheres. Pera, eu perdi a pauta. Então, acredita que são quatro homens do primeiro casamento, e uma mulher, e quatro mulheres do segundo. Meu Deus! Tô chocada. Tô chocada também, gente. Eu acho que ele teve, assim, vários homens. Os quatro mais velhos são homens? Isso, tudo mais velho. Todos homens, aham. Aí acho que ele teve quatro anos e falou, vou tentar uma mulher. Aí veio a mulher… E teve cinco. E aí teve cinco. Mas eu gosto. Eu prefiro ter quatro irmãs do que homem no meio, acredita? Porque a gente pode ficar de calcinha, sutiã, e brigar. E brigar, vocês brigam muito? A gente briga muito, gente. Muito? Vocês têm irmã, sabe como que é, né? Mas é briga boba, porque eu e minha irmã, é só briga boba. Maquiagem, roupa. Não, na verdade, isso a gente não liga. É briga boba, tipo, às vezes eu olho pra cara dela, me dá uma vontade de irritar a minha irmã. Sabe aquela coisa que você começa, assim, aí eu começo a beliscar, eu começo… Eu olho, não é isso. É uma vontade que eu não sei explicar de irritar ela. Tipo assim, você tá quieto, você fala, vou irritar a minha irmã. Aí eu entro no quarto dela. Ah, tá muito quieto a casa, o ambiente tá muito quieto. Você tinha isso com a sua irmã também, amiga? Não, ela sempre me irritava. Eu tenho muito com a minha irmã. E ela é a mesma coisa comigo, tipo, às vezes ela vem me dar um socão. Aí eu fico, menina… E ela sabe que isso me irrita, então ela pede para o propósito, gente. O mais engraçado é que você vê a Pavanela no Instagram, ninguém imagina que ela sai de soco, né? Toda plena, aquela foto lá. Aí chega lá, vem cá, vem cá, dá um soco na irmã. Ah, mas você também, tá? Porque as suas fotos tudo pousadas lá. Aquele carro chique. Segura, agora eu vi o seu último vídeo puxando a Brasília? A Brasília amarela. A Brasília amarela. Da onde é aquela Brasília? Me conta. Meu pai comprou, acredita. Seu pai comprou? E tudo amarelo na casa de vocês, né? Meu carro é amarelo, da Dri azul, da Jack vermelha, o Power Rangers todo, né? É o Power Rangers. Não, me conta da onde vem. Gente, para quem não sabe, a Pavan tem um carrão. Que carro que é? Uma Porsche. Uma Porsche, tá? Apenas. Da onde? E as irmãs também, tem todos os carrões assim, tá? Cada um de uma cor. E aí, aquele vídeo viralizou demais, né? Vocês acreditam que foi a gente que criou essa trend do carro puxando? Mentira! Foi a gente que criou. Que legal! E aí, começou todo mundo a fazer, mas zoando. A Rica fez puxando boleto e tudo mais. Mas a gente que viralizou essa trend. Eu amei essa trend. Ficou muito bonito, né? Muito legal. Muito? Não, aí elas vêm e aparecem assim, ó, puxando. É verdade. Tipo uma cordinha. O primeiro vídeo que eu vi foi de vocês mesmo. A gente começou com amarelo e azul. Depois a Jack comprou vermelho, a gente fez com vermelhos. Ai, que legal! Aí eu fiz com a Brasília, que também deu uma bombada do caramba. E o seu pai dentro da Brasília foi muito bom. Só aquela cabecinha apareceu. Ele fez assim, ó. Flavinha, ele fez assim. Virou, né, Tatá? Ele tentando ir no cantinho esconder. E vocês são muito unidos, né? Muito, muito. Isso é muito legal. Tipo assim, se vocês chamarem a gente pra alguma festa, é as irmãs. Ah, Pamela, quer vir? Ah, eu vou ser toda a Sony. É assim. Sério? A gente é muito unida. Sabe o que eu ia te perguntar? Ah, eu lembro uma vez, acho que uma vez eu não lembro se foi pro Chile e a outra pra Disney. A gente não se encontrou e eu apareci no seu canal? Foi alguma coisa assim? Você apareceu no meu canal num evento que você tava fazendo, que eu gravei a Flavinha. Gente, tô aqui com a pavanela, não sei o que. Não, mas não foi num voo pra Disney também, que a gente se encontrou no aeroporto e você tava gravando alguma coisa? Verdade. Não é? Eu encontrei você. Eu acho que eu não tava gravando. Sabe por que vocês ficaram na minha cabeça? Porque é todas muito bonitas, né? E as irmãs. E eu falei, caramba, tal. E aí, depois de um tempo, eu falei, olha, achei o canal delas. Porque a gente só se falou rápido, oi, eu te acompanho, tal. E aí, eu passo o tempo e a gente se encontrava, tipo, de relance. Gente, eu juro pra vocês, em todo lugar eu encontrava a Flávia e eu falava assim, gente, será que ela é legal? E ela vinha, me dava oi e eu ficava toda arrepiada. Eu não tô acreditando. Ai, tira! Ai, que demais, que legal. Eu morria de rir. Eu falei, nossa, eu achava que a Flávia era totalmente diferente do que ela parecia ser. E ela é um amor, né? Tipo assim. A Flávia pagou ela, pra ela falar isso antes de começar o programa. Então, gente, Flávia, depois você pode me transferir os dois mil reais e você pediu pra eu... Porra! Tô lascada, hein? Tô lascada. Ô, mas aí me conta. E aí, quem comprou o carro primeiro? Você? Eu comprei primeiro. Tá. Aí depois a Adri comprou. Aí agora a Jaque comprou por último a TTRS dela. Muito bonita. O que que é isso? É Audi? Ah, mas não são todos os mesmos carros. É um Audi, é. É o da Adriana BMW e a minha Porsche. Ai, gente. E aí, vocês emprestam? A gente ama carro, viu? A gente ama carro. É pra ver. A gente se empresta, a gente se empresta dos carros. Ai, que ótimo. Mas ó, vocês moram numa cidade, querendo ou não, relativamente pequena. É. Deve ter umas 100 mil habitantes. Todo mundo sabe quem é vocês. Deve chamar super atenção. Gente, quando a gente tá andando com os carros, o pessoal fica buzinando pra gente parar, encostar e tirar foto. Eu amo, né? Mentira! Eu desço, aí começa a fazer story. Eu amo. Que demais! Gente, vai não dar pra sair na padaria com o carro, porque o povo vai saber que é E eu só saio com o carro, acredita? Meu Deus. É amarelo. Então, realmente, não tem como sair, tipo, ah, hoje eu não quero falar com ninguém. Ela sai com o carro. A gente sai, eu vou pro meu estúdio lá em Valinhos, eu vou com o carro, volto, o pessoal buzina, dá pisca-alerta, começa a gritar. Teve uma vez que eu tava no meu estúdio, que eu tenho um estúdio de dança lá em Valinhos. A menina começou a me seguir no meu carro, uma criancinha, a mãe dela, uma criancinha no carro. Tia, deixa eu tirar uma foto, tô com uma flor aqui no carro, gente. Tiquei toda emocionada, sério. Muito fofa. Meu Deus, esse carinha é demais, né? Eu falei, meu Deus, ela me seguiu até Vinhedo. Ah, ela não era de Vinhedo? Ela é de Valinhos. E é perto, né? É do lado? 20 minutinhos. Ah, tá. Imagina ela fazer a mãe dela seguir, gente. Vocês faziam a mãe de vocês seguir pra algum lugar? Ou pai? Não, né? Não, porque eu sou do Sul, né? E aí, lá não tem muito isso. É uma coisa muito inalcançável você ver alguém conhecido, alguém que você segue. Não tinha isso. Tanto é que quando tinha a show, tipo, do Sandy Júnior, a gente ficava dias na fila. Pra tentar chegar perto, eu juro. É que aqui é mais palpável isso, né? As pessoas estão mais… E aqui, sabe o que eu percebi, gente? São Paulo é meio que normal pro pessoal você encontrar essas pessoas da internet. Eles não são tão assim, meu Deus! Mas você vai pro Nordeste, você vê que é muito tipo… Gente, é um carinho tão gostoso. Então, porque é distante, assim. Não é uma coisa que é comum, né? As pessoas verem a gente lá. Então, quando a gente vai, as pessoas… Meu Deus, é a oportunidade que eu tenho de ver, eu vou lá. É, realmente. E eu acho que a energia também é muito gostosa, né? Nossa, o do Nordeste é surreal. Justamente por eles não terem isso tão fácil, o que foi? É verdade. Ah, tá aparecendo? Não. Eu não sei. Eu não sei. O que tá acontecendo, gente? Eu não sei. Quase cuspiu a água. Tomei um susto, ela entrou aqui do nada. Eu não entendi nada, gente. Eu tô assim, ó. Calma aí, agora… Do nada. A Débora surgiu aqui. O que aconteceu, gente? Do nada. Tipo, vem uma pessoa que é um… Eu fiz assim, ó. Sabe o que você perde? Eu falei, o que tá acontecendo? Tudo é bom? Tudo é bom?